E quando você acha que não vai ser mais surpreendido pela política brasileira, você lê nos jornais a seguinte matéria. Sítio de Lula será reformado para possível prisão domiciliar. É pra botar pra... O prefeito do PSDB, lá de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, autorizou uma reforma lá no sítio do Lula. Bom, então esse sítio não é o sítio de Atibaia. Esse sítio fica às margens da empresa Billings, a maior empresa paulista, localizada no ABC. E Lula usava muito esse sítio nos tempos sindicais. Esse sítio, em questão de propriedade da família Lula, possui um terreno de 20 mil metros quadrados. E nesses 20 mil metros quadrados, que não é pouco, tem uma grande área de lazer. E até um campo de futebol, como tinha em Atibaia, né? Acho que o nosso condenado ex-presidente gostava sempre de bater uma bolinha. Então, nesse sítio, lá no ABC, também não pode faltar um campo exclusivo de futebol. E o engraçado dessa história é que o nome do sítio é Los Fubangos. Um fubango é aquele que, mesmo em uma situação favorável, ele consegue ferrar tudo. É basicamente a cara do Lula. Apenas lembrando que esse sítio também esteve envolvido na justiça, né? Então, em 2017, o condenado Luiz Inácio Lula da Silva foi também condenado, em um processo, a pagar uma multa de 42 mil por litigância de má-fé, acusado de tentar enganar a justiça, em um processo pela construção de uma casa de 380 metros quadrados, neste mesmo sítio. Na época, os fiscais encontraram diversas irregularidades ambientais na construção dessa casa. Então, a questão agora é o seguinte. Uma casa que já foi embargada em 2017, e agora foi liberada novamente uma reforma, justamente agora, com a intenção de uma prisão domiciliar? Isso é muito estranho. Então, essa história está muito mal contada. Então, nesse exato momento que o povo queria que Lula fosse para uma prisão comum, ele terá uma prisão especial? Ou seja, o sítio que ele sempre desejou, isso é pura ironia. O cara foi condenado por receber uma reforma, como forma de propina em Atibaia, no sítio de Atibaia, e agora, depois de preso, vai receber como cadeia outro sítio reformado? É isso mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.